Vamos ao vivo com ele, Albert Silva e os destaques do setor policial. Albert. Oi, Israel. A gente continua com as ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 48 horas aqui em Transagoas. Agora falando de um homem de 61 anos que foi encontrado morto pelo filho. Isso aconteceu na noite de ontem em sua residência em um conjunto habitacional aqui no nosso município. Foi no bairro Santa Júlia, próximo ao estádio Madrugadão. Já no final de domingo, o filho, né? O filho desse homem aí, ele estranhou o sumiço do pai, viu? Diz que ele não respondia às mensagens há algumas horas, né? Falou, não estou conseguindo entrar em contato aí com o meu pai. Ele desconfiou aí que o pai não estava respondendo e aí ele decidiu ir até a casa do pai. Na hora que ele entrou dentro desta residência, encontrou o pai aí caído já no quarto, sem vida e com vários experimentos, esses experimentos possivelmente aí por faca, viu? O corpo de bombeiros, a força tática e também o SAMU, né? E a polícia científica foram chamadas, foram até o local e constataram que a vítima teria sido morta entre sexta e sábado devido à rigidez cadavérica aí, né? Do corpo, né? Possivelmente aí teria sido morto por uma faca. Na residência foi encontrada, não foi, né? Encontrada aí a arma do crime, Israel. E é possível também observar que a vítima teria tentado lutar aí, né? Com a pessoa que acabou tirando a vida dele. Ainda não se tem informações e também a identificação do suspeito do crime, né? E também as motivações, o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido, né? Mas segundo o filho, o filho que estava no local, o celular também não foi encontrado, né? O pai teria aí um celular, não foi encontrado aí o celular aí do pai. Portanto, a polícia vai seguir investigando esse caso que aconteceu ontem aqui em Transagodes. Esse homem de 61 anos que foi encontrado morto pelo filho no bairro Santa Júlia, ali próximo ao estádio Madrugadão, Israel. Rapaz, que coisa, hein? Que tragédia isso aí, o filho chegar na casa, na residência, encontrar o pai ali degolado, meu amigo. É difícil, hein? Ô Albert, aproveitando, falando ainda do setor policial, teve ocorrência também em Água Clara, aí o pessoal do segundo batalhão da polícia militar trabalhou também lá em Água Clara. Inclusive fazendo a apreensão de um armamento, é isso? É isso mesmo, Israel. Foi em Água Clara, né? Uma equipe do segundo batalhão teve informações relatando que duas pessoas estariam transitando em um veículo Gol na avenida, né? Na avenida Fiusa Lima, onde teriam abordado aí algumas mulheres e mostrado uma arma de fogo, tipo pistola aí, viu? E de posto das características, os policiais conseguiram localizar aí, né? Sendo realizado a abordagem policial e durante busca pessoal foi encontrado na cintura de um homem que tem 41 anos, uma arma de fogo, tipo pistola, modelo PT 92, da marca Taurus, calibre 9mm. Estava municiada com sete munições. Durante a entrevista, né? Ele informou possuir o documento de atirador esportistas, o CAC e o certificado de registro de arma de fogo, o CRAF. Documentos estes que estariam em sua residência, porém, não possui a permissão de portar a arma de fogo. Olha o detalhe aí, viu? Foi dado voz de prisão, né? Por estar visivelmente embriagado aí, portando essa arma de fogo e conduzindo o veículo automotor sobre influência de álcool, tendo se negado aí a realizar aí o teste, né? De álcoolossemia, né? E devido estar aí com sinais, os olhos avermelhados aí, quer dizer, tinha acabado de tomar uma canje de brina, né? E aí ele foi apresentado, viu, na delegacia, onde foi entregue juntamente com a arma apreendida, tá aí. O bonitão querendo mostrar a arma aí para as pessoas aí, só que não é assim que funciona, viu? Mesmo ele sendo CAC, mesmo tendo registro para portar aí, ele não pode estar andando em qualquer lugar com esse armamento, não. Quem conhece as legislações aí de armas, de portar a arma de fogo, sabe muito bem disso, que não pode fazer esse tipo de situação, que a polícia está atenta, vai preso, vai responder e possivelmente vai perder até o registro, Israel.